Saiu o resultado da Polícia Federal. Do total de classificados entre agente e escrivão, 46% são alfartanos. E não poderia ser diferente. Afinal, acompanhamos a sua dedicação, sabíamos que daria certo. E avisamos. Vai dar certo com vocês. Só não desistam, que ralhada. Vocês podem ser tudo aquilo que vocês sempre sonharam na vida de vocês. Vai se desacreditarem. Esses números representam a sua conquista e o nosso orgulho. Entre os dez primeiros classificados para o cargo de agente, seis estudaram com o Alphacom. Inclusive, primeiro e segundo colocados. No cargo de escrivão, há dois alfartanos entre os cinco primeiros. Você pode ser o próximo.